Ah, que ela já tá aqui, minha gente. E aí, Luan, tudo bem? Ah, eu quero mais essa chiqueza pra mim. Querida, dinheiro é uma coisa que... Minha mãe me ensinou, minha filha, nunca fique devendo pra ninguém, mas também não negues dinheiro, minha querida. Tô aí querendo não negar, mas tem pouca gente pra oferecer. E aí, meu bem, vamos falar aqui do nosso dinheirão. Então, o mercado elevou hoje a projeção, hein, pro crescimento da economia brasileira. Gostamos desse tipo de notícia. Gostamos, gostamos. E aí, o que aconteceu? Então, veio aquele pibão, né, na semana passada, que surpreendeu todo mundo, né, a projeção de crescimento subiu também. Foi o que mostrou o relatório Focus, divulgado hoje. A gente vai mostrar aqui uma artezinha, Elisa, pra ter uma noção de como que mudou aqui, como que variou, né. Então, aqui, o PIB subiu pra 1,68%. E só pra lembrar que no início do ano, o meu ponto aqui tá soltando também. Tá caindo? Tá caindo. Ah, ponto com o farrão. No início do ano, tava menos de 1%, Elisa. Agora já tá 1,68% e o mercado continua aí fazendo aí elevações nessa projeção. E outra notícia boa, a IPCA, que é a nossa inflação também, teve queda na projeção. Ou seja, aqui, 5,69% pra esse ano, 4,12% pro ano que vem. São notícias muito boas, principalmente quando a gente olha aí projeção de queda da taxa de juros. Pois é, fantástico a gente poder olhar com essas boas expectativas aí pra nossa projeção de crescimento.